Vinte e cinco De dezembro Quando o galo deu sinal Ai que nasceu Menino Deus Numa noite de Natal Vinte e cinco De dezembro Quando o galo deu sinal Ai que nasceu Menino Deus Numa noite de Natal Ai Neste instante No tranchinho Passou a estrela Da guia e visitou Todos os presentes Onde o menino Dormia Neste instante No tranchinho Passou a estrela Da guia e visitou Todos os presentes Quando o menino Dormia A estrela A estrela do oriente Fui o sempre Doz o Deus Ai pra avisar O trezei santo Que o menino Deus nasceu Ai A estrela Do oriente Fui o sempre Dos judeus Ai pra avisar Os três anos Que o menino Deus nasceu Ai ai Os três anos Os três anos Quando souberam Viajaram Sem parar E cada um Trouxe um presente Pro menino Deus Saudar Ai Os três anos Os três anos Quando souberam Viajaram Sem parar E cada um Trouxe um presente Pro menino Deus Saudar Ai ai Deus Oh salve A casa santa Onde é sua morada E a que mora Deus Menino E a hóstia Consagrada Deus Oh salve A casa santa Onde é sua morada E a que mora Deus Menino E a hóstia Consagrada Ai ai